E aí rapaziada, por acaso vocês sabem o que é a Bonox? Bom, pra quem não tá ligado, é um site de gift card, beleza? Que ele reúne aí todos os gift cards disponíveis com muita facilidade pra dar de acesso pra você. Sim, você mesmo. E bom, lembrando aí, tá? Eu particularmente já comprei muito RP de League of Legends lá, mas cara, tem muitas outras opções. Pode comprar RP de Valorant, pode comprar Crystal Free Fire, pode comprar gift card de iFood, da Google Play Store, da Apple Store, Xbox Game Pass, League of Legends World Rift, Pokémon Knight, cara, as opções são inúmeras, beleza? Se você tiver curiosidade e interesse, tá? Eu tenho certeza que o que você busca vai estar lá. Tem cash, RP, pra tudo quanto é coisa, ok? Então, vou deixar o link disponível aí no primeiro comentário, na descrição, beleza? E você mesmo aí vai explorar pra ver o que você está precisando, valeu? É isso aí, rapaziada. Big beijo pra geral. Tamo junto e vamos de volta ao vídeo. Eu trilho o caminho da morte. Uma pena que não será a minha. Tocar o ranking, tô mestre, cara. Tão subir uns pouquinhos. Providora de internet em Curitiba é a Vivo. Cara, ele é de Conqueror, mano. Pera que o Conqueror até que é bom, tá ligado? Cara, mas ele só presta que você, tipo, estacar o overhit e irritar pra caralho o cara, tá ligado? Cara, esse grancho aqui é doideiro, mano. Sabia que era doideiro, vamos ver, não é doideiro, mano. Porra, não achei que ele fosse um mal dano o suficiente, não, rapaziada. Mano, eu joguei muito mal, cara. Mano, eu já tô ligado. Pera que o Conqueror é o seu Fenix Fire. Você tem que ficar longe. Olha o Levelyn, tô vendo, cara. Muito foda. Nossa, tá muito foda, cara. Olha o Levelyn, tá insano, papo reto. Eu achei bem legal. Só lançaram dois episódios até agora, mas tá bem maneiro, mano. Ele tá no limite demais, cara. Tá maluco. Caralho. Não acredito, cara. Mano, meu W tirou a bolha da Zui, velho. Mãe paia. Notebook novo? Não, pô. O notebook eu vou jogar quando eu... Pra viajar, tá ligado? Mano, tá muito lagado aqui. Que coisa porra é essa? Fica, eu jogo de Jax, não gosto. Caralho. Preciso comprar bota, cara. Tem muito lento. Que coisa porra é isso, cara? Touchdown, né? Pelo menos que tá bom. Tá lagado, cara. Tá lagado, lol. Peraí que a gente lost. Muito esquisito, meu. Cara, esse packet loss tá comprometendo demais. Eu fiquei com medo de vir pra cima do cara também morrer por 5. Não, não é problema. Não expecto o assistido. Cara, olha que ninguém diga. Nossa, cara. Tá muito paro de jogar logo assim, mano. Eu tenho 22 centímetros de pico. Eu tenho 22, meu dobro. Muito lento. Não se mova! O que você ganha? Quita se envolver! Calma! Esse é meu gift para mortais! Ação! Você pode lidar com isso? Caralho, o que o CD está fazendo? Mano, que lag ridículo! Isso está me formando demais! Eu vou dar-lhes o gás! Isso é um muster! Fornece! Eu queria ir para o ano mesmo! Eu queria ir para o ano mesmo! Porra! Caralho! Porra! 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 Não se mova! Eu trabalho! Não se esqueça! Não se esqueça! Nossa galera, isso foi mal, tô me sentindo cansadão, tô meio quieto mesmo. Ele é ridículo cara, se eu não tivesse alagado eu acho que eu matava geral. Obrigado. Now watch my back, just like that? To the end of times, I shall kill you again and... Follow me in this truck! Caralho! Mano, que esculacho! Caralho, olha esse negue cara! Caralho, que ridículo cara! Caralho, eu me julgo bem mano. Bom dia! Cara, dá raiva mesmo, lag velho. Lag irrita demais. O além terá minha companhia quando eu terminar o serviço. Eu moraria na Ásia? Não sei. Acho que agora não, talvez no futuro. Trocaria um ovo do seu saco por um milhão de reais? Eles trocariam mano? Caralho, pode pensar que agonia mano. Imagina passar o ovo fora? Caralho, que esquiando. Caralho, que esquiando. Pode me dar um negócio ruim cara. Caralho, respawn, rapião. Caralho, respawn. Caralho, respawn. Caralho, respawn. Caralho, respawn! Caralho, respawn. O que é, o final é errado cara. Eu não ia reagir. Droga suicida entre you. Isniper. Caralho, teDS. Caralho, senta. Caralho, sentiu? Caralho, sentiu? Placeir? Como assim, meu? A minha ultimate foi muito boa. Formou o verdão coreano ou não? Cara, a Coreia é totalmente anti-drogas, mano. Mano, não tem mais onde botar pink, tá ligado? Tem que ser aqui, velho. Pink aqui é muito valioso. Botar aqui e, tipo, pedir para eu tirar. Pega os itens. Eu comprei a Evelyn em Mofite, tá ligado? Não dá na pele. Porque, Rufo. O time must be our best. O time must be our destination. Eu acho que vou falar sobre esse jogo. Não, eu acho que vai para os esmentos. Porque, eu acho que vai em Mofite, vamos lá. Cara, pior que não precisava ter me matado dentro ali, era só, tipo, pegar a barricada, não precisava me matar. Cara, acho que valeria mais a pena se eu não tivesse morrido, entendeu? Parece que a Juártis está voltando mais rápido, né? É legal, né? Nós somos privilégios de respirar, de gostar do ar Isso é o último jogo que nos conhecemos As partidas já estão iniciando, sério? Aí mano, eu acho que eu não ganhei o PDL do jogo passado que eu ganhei Cê par que o jogo ganhei e foi contabilizado, cara Eu ganhei o jogo passado, né? Você só pode derrotar você Caralho, queridinho, pô Máguem que eu ganhei, ganhei o jogo Caralho, moleque, tá bacanagem Mano, o que é isso aqui, cara? Falou, trouxas Aí mano, amarelo, esse bagulho que eu te fiz é um lixo, cara Mano, que nojo desse item, mano Eu achei muito par, né? O que eu comprei, eu não tenho o que comprar, mas eu achei f*** Entendi que eles quiserem fazer isso Assim, até o plano, como Deus, eu não gostei De resto, eu achei tudo muito legal, só pra ver Acho que os itens novos são bem maneiros e tal Achei interessante Não tem o tipo de conflitos, né? Não tem o tipo de conflitos, né? Não tem o tipo de conflitos, né? Ah mano, eu não consegui dar o W antes Ah mano, eu não consegui dar o W.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G O que? Caralho, nasceu na hora Ah, eu não vi o Twitch Meu Deus